Já, já, olha só onde que eu estou, no bairro Parque São João, em Varzegrande, um bairro legal até, ó. Cheio de pé de manga, gurizada aqui na porta de casa, um monte de cachorro na rua. Agora, olha só, pra eu chegar até aí, já, olha só o que que eu tenho que fazer. Você tá achando que é fácil pros moradores? Não é não. Olha só, daqui a pouquinho você vai ver minha cabecinha e minha latinha bem aí. Cheguei, Jajá. Exatamente. É esse trajeto que os pais fazem com seus filhos pra irem pra creche, que é logo ali na frente. E aqui tá o Nézinho. Cheguei, Nézinho. Ele chamou a nossa equipe pra mostrar a situação, Jajá. Nézinho, há quanto tempo vocês convivem com essa situação aqui no bairro? Só que eu moro aqui já tem mais de, tem 20 anos, desde o começo do bairro. Nunca colocaram manilha, nada aqui? Manilha colocaram já a manilha, mas só que não suporta a água aqui. Aqui tem que fazer uma ponte de concreto, igual fizeram lá em cima. Jajá, chega mais aqui. Cheguei, Nézinho. Olha só qual é a situação deste buraco aqui. Não é um buraco comum. Passa esgoto, né? Esgoto puro. E esse trajeto que eu fiz, Nézinho, é o mesmo trajeto que os pais fazem com seus alunos, com os filhos pra ir pra creche? Tem a creche aqui na rua aqui, mas não tem como, pessoal. No asfalto não pode passar por causa de carro, não tem calçada. Aí o trajeto das crianças é todo dia aqui, ó. Todo dia. Muito escuro a noite aqui, não vê nada a distância do poste aqui. Que lumeia aquela lâmpada que eu coloquei lá no padrão meu lá. E paga iluminação pública e não tem um poste pra lumear pra nós. Jajá, o que ele fez lá? Mostra lá, Rony. Ele colocou uma luminária no poste ali dele, na parte de dentro, pra fazer a iluminação na rua, né? Ali naquele poste também, naquele que tem o braço ali, não tem energia, não tem luz? Energia, mas no meio aqui, né? Aqui é escuro. A distância desse poste pra aquilo lá. Aqui tem de ter um poste aqui, na beira. Lembrando, Jajá, que isso aqui é a Rua 5, no bairro Parque São João. Quadra 12, o Zezinho, Nezinho, chamou a nossa aqui pra mostrar a situação. Tá aí feita a denúncia dos moradores aqui do bairro. Agora passar aí para a prefeitura, para o secretário Breno aí, tomar as providências e tentar resolver esse problema. Época de chuva aqui, como que é, Nezinho? Rapaz, a situação é feia. Ali pra baixo tem mais morador que tá muito próximo aqui? Aqui pra baixo não tem ponte, só tem uma ponte lá embaixo, lá. Todas é pedacinho de pau pra passar. Todas são assim? Todas. E morador aqui, ele costuma jogar lixo? Eu tô vendo que não tem muito lixo aqui, mas eles costumam? Isso aqui não tem, porque eu sempre tô de olho, né? Pra ninguém jogar lixo. Mas aí pra baixo tá. Já, já, então nós vamos encerrando essa matéria, mostrando exatamente neste ponto que eu estou agora aqui. Neste ponto, seria o ideal colocar pelo menos quatro manilhas daquelas quadradas maiores. Então seria ideal pelo menos trazer quatro pra cá e resolver esse problema para os moradores aqui do bairro Parque São João, em Varzegrande. Com imagem de Rony Santos, eu, Arthur Garcia, no buraquinho do bairro Parque São João, para o programa Fiscal do Povo. Fiscal do Povo. Fiscal do Povo.